Vamos lá meus amigos, como vocês sabem, agora além dos vídeos diários às 8 da noite, com bate-papo ao vivo, a gente tem aqui, diariamente de segunda a sexta também, vídeos mais curtos, vídeos mais diretos, que são respostas a comentários de vocês a vídeos mais antigos. Vamos lá para o nosso comentário de hoje, né? Bom, aqui o Ronaldo comentou no vídeo que a gente faz a comparação da Tajima 805 contra a 635, a Tajima feita no Brasil contra a Tajima China. Aí o Ronaldo fala aqui o seguinte, Alex Marinho e Gustavo de Pádua usam a T-805 original de fábrica. O Cazu da 4 Garage, 4 Garage, né? Só falou, já falou das especificações da guitarra, tem trastes Dunlop e Nox. É um instrumento pronto para o uso iniciante, intermediário e profissional. Profissionais da guitarra afirmam. Ronaldo, caguei! Ronaldo, brincadeira, tá? Cara, Alex Marinho eu não conheço, deve ser fera, tá? Gustavo de Pádua eu sei que é um guitarrista fera, fera mesmo. Veja, a questão da comparação do vídeo, eu não sei se você se refere, se você está na verdade criticando ou concordando com o que eu digo no vídeo, tá? Então eu vou desconsiderar qualquer viés. Eu estou dizendo aqui o seguinte, a opinião desses caras profissionais é ótima, a gente tem isso como referência. O que a gente tem que entender é que, eu acho que esse é o papel do guitarra com cerveja hoje em dia, o profissional de guitarra, ele para sobreviver, ele tem que fechar acordos com essas marcas. Então, geralmente ele está advogando pela marca, geralmente ele está recebendo esse material de graça, e isso é claro que influencia na opinião dele a respeito do instrumento. É por isso que a gente tenta aqui ter uma outra visão disso, tenta discutir isso. Para mim, as duas guitarras são excelentes, as duas estão prontas para você usar profissionalmente. Eu gosto de dizer que se você realmente é um profissional, mesmo que você pegue uma Fender México, que você pegue uma Fender americana das séries mais baratas, Standard, né? Eu trocaria sempre, tá? Racha, ponte. É uma coisa meio que natural hoje em dia, já que você tem muito material bom e que se encaixa nessas guitarras facilmente, inclusive nas Tajimas. Então, se você vai, especialmente, cara, se você vai trabalhar com muita alavanca, no caso de um extrato, eu trocaria essa ponte sempre. Eu sempre tenho dito e repetido isso aqui muito. Não que o que vem não seja suficiente, geralmente é, se você tem um uso moderado. Agora, eu duvido, por exemplo, aqui o Gustavo de Pado, é Gustavo de Pado? Gustavo Guerra? Gustavo de Pado. Eu duvido que ele, em algum momento, não queira trocar essa ponte, porque é uma ponte genérica, tá? É o mesmo para outras partes da guitarra, como o Tarraxa. Claro que, dependendo do estilo, quem toca uma coisa mais para a linha do metal ou para aquele som guitarra de quarto, né, que usa aquela distorção violínia, aquele deleizinho, né, aquele timbre clássico, que não usa muito band, que usa uma corda levinha e não usa tanto band. Bom, aí sim, provavelmente, essa tarraxa vai ser até suficiente. Se você é um cara que toca blues, que é o nosso papo aqui do guitarra com cerveja, band é pior do que alavanca. Quando você dá band, quando você usa band realmente mais pesado, desafina mais do que alavanca. Então, realmente, precisa pensar bem na questão de tarraxa e tudo mais. No mais, eu vou repetir, eu acho que essas duas guitarras são excelentes, todas as considerações sobre isso, para quem tiver interesse em saber mais sobre essas guitarras, chega lá no vídeo original, eu vou deixar para você aqui no final o link para o vídeo original, tá? Também te convido a sacar o vídeo de ontem, cara. Ontem, para quem gosta dessas respostas a comentários, né, algumas com brincadeira, outras sem brincadeira, mas as respostas a comentários, você chega no vídeo de ontem também, que foi ouvido na segunda-feira, que é o vídeo dedicado a respostas aos comentários da semana, nos vídeos da semana. Perfeito? E não deixe de passar pela lojinha do Guitarra com Cerveja, porque os e-books de curadoria e de repertório, para você que quer aprender um repertório de blues massa, estão com essas promoções legais, com esses pacotes bacanas, saindo agora dois e-books novos aí, né, estão em pré-venda, mas está saindo já essa semana, então, corre lá para aproveitar que o valor está bacana, quando saem os e-books novos, o valor daquela aumentadinha natural, né? Perfeito? Corre lá, o link está na sua descrição, na descrição do vídeo e no primeiro comentário, geralmente. Vamos embora.